Salmo 62 A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus Seis vós, ó Senhor, ó meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar, cantar, cantar a alegria Em meus lábios Ao cantar para vós, meu louvor A minha alma tem sede, sede de vós A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus A minha alma tem sede, sede de vós Como terra sedento, ó meu Deus Como terra sedento, ó meu Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém, Deus